Bora pra Pazone, repertório atualizado Batendo forte, no seu paredão Na hora a minha mente, passa o pórter, repete Imagina tudo dentro, tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser por uma ninguém Puro mesmo Então viagem de avião, ó princesa, ó tesão Só dá covaco do malvadão Ela joga mesmo e faz carão De quatro, de quatro, tem tesão Vai contar pro meu coração E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo o povo comenta Tempero nela, digo Mano, viajando o tempo Quando eu vi meu celular, tava com papo no porcento Tentei te ligar, me conectar Nem sei, mas qual mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a janta tiver fria, tu deixa o que esquento E eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo na teaxa, mas cê por cento Então viagem de avião, ó princesa, ó tesão Só dá covaco do malvadão Ela joga mesmo e faz carão De quatro, de quatro, tem tesão Eu disse, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo o povo comenta O tempero dela tem Eu disse, deixa ela passar É vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo o povo comenta Aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Então joga Vai negona Olha o balanço Papazone ao vivo, bebê Ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, tem tesão Vai colocar no meu coração Joga Vai negona E não para É papazone ao vivo Em ponto seguro diferente, bebê Ela joga beijo e faz carão De quatro, de quatro, tem tesão Vai colocar no meu coração Vai colocar no meu coração Papazone ao vivo Papazone ao vivo Sai do meio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha, dinheiro no bolso Tô cheiroso Trave no ar Só pega ação E no reflexo Da lupa O bumbum Da novinha Descendo e subindo Por adrenalina Revoa Na casuante A todo mundo Chacó Foi mena Foi putaria Foi mena Foi putaria Revoada Com as bandinhas Todo mundo Chacó Foi mena Foi putaria Foi mena Foi putaria Sai do meio Tô sem freio Tô sem freio Tô sem freio Sem limites Daquele jeito Olha, dinheiro no bolso Tô cheiroso Trave no ar Só pega ação E no reflexo Da lupa O bumbum Da novinha Descendo e subindo Pura adrenalina Revoada Com as bandinhas Todo mundo Chacó Foi mena Foi putaria Foi mena Foi putaria Revoada Com as bandinhas Todo mundo Chacó Foi mena Foi putaria Foi mena Foi putaria Foi mena Foi putaria Foi mena Foi putaria Ai, bebê Atenção, porto seguro Tira o pé do chão Vai Virou rei de bebê Repertório novo Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver ela Descendo 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 Ai, no chão novinha 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 No chão novinha No chão novinha 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 No chão novinha É o repertório novo O P.V.V.V.V.V.V.V.G. Onde o pé do chão novinha Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver ela Descendo 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 No chão novinha Novinha Eita puta Eita Agora empina esse bumbum e vem, 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 vem Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás Vai jogando, vai, vai, vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás Agora do chão, vem, vem assim, ó Vou jogar na tua cara de quatro centros Eu vou jogar na tua cara de quatro centros Posso rebolar de frente, posso rebolar de corte Rebolando você, agora prepara, bebê Vai descendo, vai, vai, vai Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás No chão novinha Novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha, novinha No chão novinha, novinha Quem gostou dá um grito É o repertório atualizado do Papazone, bebê É o repertório novo do Papazone, bebê Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade E sabe que eu não resisto, morro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra eu fazer Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Vai beber, me pede pra eu fazer Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Não tem dia, não tem hora, nem lugar Quando a gente se encontra no sofá Quando eu quiser me usar, me enxame Papazone, bebê É o repertório atualizado do que ela gosta, nega Ao vivo em Porto Segura E me ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Vai beber, me pede pra eu fazer Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Vai beber, me pede pra eu fazer Aquelas paradas loucas que eu gosto de você Aquelas paradas loucas que eu gosto de você E não tem dia, não tem hora e nem lugar Quando a gente se encontra é no sofá Quando quiser me usar Me chama bebê, vai Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas com você Aquelas paradas loucas com você Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Papazona indiferente, ao vivo que ela gosta É o repertório do Papazona, bebê Quem sabe, bebê? Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Já tá quicada no teu rebolado Que amorzinho safado Vou ter um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá bem dado É o papasoneiro E a meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era dor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Dá uma quicada no teu rebolado Que amorzinho safado Vou ter um chá de cama bem dado Pra estar na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Pra estar na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Minha galera de São Paulo, tamo junto, família Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Eu quero a minha casa eu vou te dar um chá bem dado Eu quero a minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, toma Eu perdoe do seu, toma, toma, toma Dentro do meu corpo, toma, toma Papazone, bebê Papazone, porto, segurou Quem gostou dá um gritinho que o Papazone agradece Porto, segurou Vambora, bebê É mais uma do Papazone, portou Vai, digo Cadê o gritão das mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma Bota a mão e vem, 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 vem Eita, climão É só as bravas de shortinho da batedeira Tanto de rajada É o toma, toma de rabeta que não para É sem agonia Sem agonia, bebê Não precisa agonia Para na posição Então, 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 então De rajadão no paredão Toma, toma Toma, toma Toma De rajadão no paredão Toma, toma Toma Bota a mãozinha na cabeça e vai no chão Agora desce, vai, negona Vai, vai, vai E vai descendo E vai descendo Que bom Toma, toma Toma Bota baixinho, bebê Atenção mulheres Chegou o seu momento Agora empina esse bumbum com vontade Vai Agora empina 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 Joga esse bumbum pra cima Empina Vai empinando e não para, bebê Empina Empina Joga esse bumbum pra cima Papazão que é diferente Vem, 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 vem Eita, climão Só as gravas de shortinho da batedeira Tanto de Já dá É o toma, toma de rapeta Que não parece agonia Não precisa agonia Parar na posição E bota a mão na cabecinha Vai descendo E vai descendo E vai descendo Vai, vem De rajadão no paredo Toma 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 E vai descendo A negona e a lourinha Agora bota a mão na cabecinha Vai, mãe E vai descendo E vai descendo Papazone De rajadão no paredo Papazone Ai, diferente Vambora, bebê Vai, diga Repertório novo do Papazone, mamãe Vem assim Oi, bebê Me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Bom, a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer Do que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Me acende subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Me acende subindo depois do galopar Prepara porto seguro pra galopar, bebê Agora vai, vamo lá E aí Então galopar Então galopar, 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 galopar Papazone, mamãe Galopar, 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 galopar Oi, bebê Me diz onde senta que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Bom, a gente é sempre assim Deixe-me e tu liga pra mim Impossível esquecer Do que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Me acende subindo depois do galopar Eu sei que tu gosta Sei que tu gosta Ah, tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Sei de subindo depois do galopar Sei que tu gosta Sei que tu gosta Agora galopar, bebê Vai, mãe, vai, vai Então galopar, 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 galopar Papazônia Eu tô querendo relembrar É o Papazônia atualizado, vida Trava na pose Ela chama no zoom, dá o close É, trava na pose Ela chama no zoom, dá o close Oi, trava na pose Oi, trava na pose Olha o swing Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Pra começar essa brincadeira, bebê Prepara, Valzinha Prepara, Valzinha Trava, trava, trava Senta com a bunda E puxa Senta com a bunda e trava Vai, negona, vai, negona, vá, vá, vá Senta com a bunda e trava Trava, trava Senta com a bunda Senta com a bunda e trava Trava na pose, bebê Trava na pose Ela chama no zoom, dá o close Trava na pose Trava na pose Ela chama no zoom, dá o close Trava na pose Olha o swing Pra começar essa brincadeira Você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai Bota a mãozinha no joelho, agora desce, bebê Vai travando Vai travando Vai travando, vá Trava, trava Que puta Vai, negona, vai, negona, vá, 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 vá Senta com a bunda e trava Trava na pose, pra cavar Trava na pose Quem gostou dá um grito Bora, papazone Papazone ao vivo em Porto Seguro, bebê Alô de Viegas Bora, Samuel Opa, que eu fui me apaixonar por essa Malandrar por essa Bandida que só quis me usar Só quis me enganar Deu chá de cama Como é que não calma nessa safada E aí? Todo mundo falou Pra não chonar, mas o meu coração chonou Uou, é que ela tem fama Atenção, Porto Seguro É que eu fico sem sentimento Eu jogo sem sentimento É que eu fico sem sentimento É que eu fico sem sentimento Se apaixonar, se prepara pro seu piment É que eu fico sem sentimento Se se apaixonar, acabou, bebê Chegou papazônia, acabou o sossego, mamãe Diferente que ela gosta do sambinha descarado Ô pra que eu fui me apaixonar por essa Palantra por essa bandida que só quis me usar Só quis me enganar Ter um chá de cama com o bebê Não cama nessa safada Uou, todo mundo falou Já tô chorando, mas o meu coração chorou Uou, é que ela tem fama Agora senta, bebê, vai, mãe É que eu fico sem sentimento É que eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento Se apaixona, se prepara pro sonho É que eu fico sem sentimento Jogo sem sentimento Se apaixona, se prepara pro sofrimento É que eu fico sem sentimento E eu fico sem sentimento As coisas estão mudadas Restaurante, transporte, citrado é um melzinho Pra botar bem gostosinho Vou colocando, vou colocando, vou colocando É o canalha legal, respeita salvador, bebê Vou colocando, vou colocando, vou colocando E as coisas estão mudadas Restaurante, transporte, citrado é um melzinho Pra botar bem gostosinho Vou colocando, vou colocando, vou colocando É o bailão do Robson, bebê, agora responde pra mim Que eu quero ver assim, porto seguro Eu falei, vai no chão Ela não quer guerra não Atenção homens e mulheres, senhoras e senhores Bom dia Amanheceu em porto seguro Bota, bota, bota o óculos escuros Bota os óculos escuros aí pra mim, por favor Bota os óculos Bota, bota na cara, bota o óculos assim na cara e vem, ó Bota a mão na cabeça, bebê Bota a mão na cabeça, bebê Me dá aqui, Val Me dá aqui o meu, o meu, o meu, o meu aqui, ó É Bota a mão na cabeça e vem Um, dois Um, dois, três, vai Shão, shão, shão Shão, 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 shão Shão, 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 shão Que putaria, rapa Esqueça tudo Vai tacendo, vai tacendo e vai tacendo E vai tacendo Shão, shão, shão Shão, shão, fão Chão, shão, chão Forra Você gosta da fuleiragem, né, meu irmão? Você tá aqui tomando uma de quebradinha hoje, né? Responde comigo, porto segurou Eu falei, vai no chão Ela não quer guerra, não Bota a mão na cabeça, bebê A mulher que não bota a mão na cabeça pra ir até o chão Vai passar um ano sem fazer amor a partir de hoje A partir de hoje, praga de cantor pega Bota a mão na cabeça pra ir até o chão, bebê Um, dois Um, dois, três, vai Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Vai descendo Vai descendo Bota a mão na cabeça e vai descendo agora Vai, 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 vai Chão, chão Vai descendo Que puta Chão, chão Sou bonito, sou gostoso, jogo bola Sou bonito, sou gostoso, jogo bola Sou bonito, sou gostoso, jogo bola e dança Sou bonito, sou gostoso, jogo bola e dança Sou bonito, sou gostoso, sou gostoso, sou bonito, sou gostoso, sou gostoso, jogo bola e dança Sou bonito, sou gostoso, sou gostoso, sou gostoso, sou gostoso, sou gostoso, jogo bola e dança Não para não, não para não, que está lindo, vá, vá, vá Sancolete, somos todos jogando bola Sancolete, somos todos jogando bola Vai de gol É o swing do T10, Salvador A minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda A minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda Quem tem um vizinho, quem tem uma vizinha barulhenta Que faz amor a noite toda batendo na sua parede Batendo na sua parede Toque, toque, toque Toque, toque, toque Toque, toque, toque Na parede do vizinho A minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda A minha vizinha fica na zoada do caralho a noite toda Ai, 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 ai Vai, negão Vai, negão Vai, negão, não para, vai Quem gostou faz barulho, o porto segurou Diferente, bebê Vambora, bebê Vou chamar ela pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Vou chamar ela pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo Saudade de ontem e você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo Saudade de ontem e você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô indo O que ela pede sem roupa eu faço rindo Traz a catuabinha que eu vou ficar bebo hoje Nesse negócio aqui Papazone, bebê Ao vivo e diferente Vou chamar ela pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela que a minha TV tá estragada Eu vou chamar ela pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão cadando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vem assim, vem, vem Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo Saudade de ontem e você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo Saudade de ontem e você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo Toma uma comigo hoje Toma uma comigo hoje, pode ser? E você beijando pra baixo do meu umbigo Sai lá em casa hoje, bebe umas comigo Saudade de ontem e você beijando pra baixo do meu umbigo Eu vou falar, tô indo O que ela pede sem roupa, eu faço rindo Papazone atualizado, bebê Ai, bebê Tem uma música das antigas do Papazone que ela é assim, eu quero ver se Porto Seguro conhece Viola Marco Chagas Papazone tá trazendo a nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar a vontade Eu vou chamar o Marco Chagas Consolinho Vai descendo Vai descendo Descendo Vai mais E a novinha vai no chão A novinha vai no chão E todo mundo vai no chão Bota a mão na cabeça e desce bebe Eita Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo E a novinha vai no chão E a novinha vai no chão Mas todo mundo vai no chão Papazone aí, negão E... A novinha vai no chão A novinha vai no chão Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma, bebê E ela é mais ou menos assim porque... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto